Seja azul ao vivo Pra se apaixonar Se eu aceito compromisso com alguém que me acionar Não quero mais saber de lance de mais uma Pra ficar comigo tem que amar tudo Tem que ver tudo a ver Comigo é tudo ou nada, não tem outra saída Eu não quero saber mais ficar perdida Quantas vezes me atirei Só perdido pra ganhei Radicalmente mudei Vou virar esse jogo Já não suporto mais viver perdendo assim Chega com o que passou Não quero com alguém pra me mandar Agora tem que ser do meu jeito Se é pra ficar comigo tem que ser assim Desculpe, mas agora eu mudei Vou virar esse jogo Já não suporto mais viver perdendo assim Chega com o que passou Não quero com alguém pra me mandar Agora tem que ser do meu jeito Agora tem que ser do meu jeito Se é pra ficar comigo tem que ser assim Desculpe, mas agora eu mudei Eita menino Você tá curtindo o Arraial da Metropolitana e Frente Caruaru Você é bom demais É lá de Junina, menino Vamos dançar, vamos dançar Comigo é tudo ou nada Comigo é tudo ou nada, não tem outra saída Eu não quero saber Mais de qual Perdi lá Quantas vezes me atirei Só perdi e nunca ganhei Radicalmente mudei Vou virar esse jogo Já não suporto mais viver perdendo assim Chega com o que passou Não quero com alguém pra me mandar Nem mim Agora tem que ser do meu jeito Se é pra ficar comigo tem que ser assim Desculpe, mas agora eu mudei Vou virar esse jogo Já não suporto mais viver perdendo assim Chega com o que passou Não quero com alguém pra me mandar Agora tem que ser do meu jeito Se é pra ficar comigo tem que ser assim Desculpe, mas agora eu mudei Só aceito o compromisso com alguém Que me assina